que abriu o tempo da ação divina na história, agora é o domingo, o primeiro dia, o dia do início da nova criação, por obra do sopro do Espírito. O hálito do Cristo nos faz novas criaturas animadas pela graça do seu Espírito. Resgata o tempo original, o tempo da ressurreição, a eternidade, pois Cristo glorificado é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Celebra-se a vida nova no dia da ressurreição, lembrando que todos são criados para participar da vida em Deus e que as ocupações deste mundo são passageiras. O domingo prefigura o tempo eterno, o dia da ressurreição. Neste dia de graça, os discípulos, por medo dos judeus, estão de portas fechadas. Barreira que Cristo transpõe, dando-lhes nova esperança. Por isso, ele lhes concede, e a nós também, o dom da paz, a paz da plenitude dos tempos messiânicos, a plenitude de vida, de graça e salvação. Outra graça que Cristo oferece neste domingo é o perdão dos pecados. A Páscoa tem uma relação íntima com a reconciliação, pois viver a misericórdia é morrer para o pecado e viver vida nova em Cristo. Por isso, é o ressuscitado que dá à comunidade o ministério da reconciliação. Através de seus ministros, a igreja é a mediadora da misericórdia pelo sacramento da reconciliação. Por fim, temos a figura de Tomé, símbolo da comunidade que não viu o Jesus histórico, nem o Cristo ressuscitado. A grande preocupação da pregação apostólica era mostrar que a ressurreição não era um fato do passado, mas ensinar que o Cristo continua vivo e realizando os sinais, e que podemos fazer a mesma experiência dos apóstolos, vivendo a única bem-aventurança do Evangelho de João. Felizes os que acreditam sem ter visto. Felizes os que são capazes de ver a presença do ressuscitado na palavra que é proclamada, no pão e vinho consagrados, na comunidade reunida. Só se vive a experiência do ressuscitado em comunidade. É o que nós fazemos no dia do Senhor. Recebemos o Espírito, o perdão dos pecados, a paz do Cristo, reunidos em comunidade para celebrar e alimentar a vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus que pela ressurreição do seu Filho Único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente possais no céu, unir-vos a Deus, para o qual pela fé já recitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tenha paz e o Senhor vos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.